Salve galera, vira embora na área, no vídeo de hoje vamos falar das placas de vídeo que está com preço baixo, que seria RX 570, que eu estava em live e o pessoal estava ditando, você viu RX 570 1200 no AliExpress e tem também RX 580, tem uma loja que está vendendo com preço bem bacana no AliExpress e a gente vai avaliar e ver se realmente está ou não valendo a pena essas placas, beleza? Para ficar por dentro dessas dicas e muitas outras, aproveite, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, isso ajuda bastante, não só no crescimento, mas também na divulgação do nosso canal, beleza? Bora para o vídeo! E galera, referente a loja, estamos aqui com a Lang X Store, que é a loja que está vendendo a RX 570, RX 580, podemos ver que ela gosta bastante das placas da AMD, então a gente vê aqui uma aba separada para a Safari e outra aba separada para a XFX. Passando aqui os banners com alguns dos modelos da placa, algumas informações, aqui vai ter um banner da Safari, mostrando algumas informações, eventos, algumas coisas, e a gente vai direto para a placa de vídeo, galera, essa aqui é a XFX RX 570, tá? De 4GB. Foi um modelo extremamente muito vendido no AliExpress, quando chegava nos preços de R$400, R$350, muita gente comprava, que foi lá o boom, quando acabou a questão da mineração, muita gente comprou. Mineração voltou, teve a alta e agora tem alguns modelos aqui vendidos pela Lang X Store com preço bem baixo. Aqui tem as informações, né? Referente aos modelos que foram vendidos, então vocês podem ver, referente a placa, a XFX, tem a questão de ter a temperatura um pouco mais alta, tá? De ficar 75, 80 graus, tem essa questão. Alguns modelos não passam por isso, mas a grande maioria dos modelos tem essa questão de ter somente a temperatura um pouco mais alta. Mas nada que você faça ali as configurações das fans, coloca a Thermal Pads e troca também a pasta térmica. Mas aqui, a grande maioria tem BR também falando sobre a placa, muitos BRs não foram taxados, alguns, pouquíssimos foram taxados, mas se você quiser ver somente aqui as avaliações BR, você coloca aqui, ó, avaliações do seu país. E aqui vai mostrar todos os pedidos BR que foram feitos, eles falando se foi taxado ou não e como está a questão da placa de vídeo. Na maioria, né? Grande maioria aqui, 99% dos pedidos que eu vi, a placa está vindo em perfeitas condições, tendo nenhum problema, tá? Então, com backplate tudo bonitinho, esse é o modelo, tá? RX 570 XFX. E a gente tem também a RX 580 da mesma marca. Mas a questão, ela tem muito mais vendas, muito mais avaliações, então você pode vir aqui, ó, colocar avaliações no seu país e ver referente ao que os BRs falaram. Então, teve bastante já nessa questão da 580 de gente que foi taxado, tá? Mas pra quem não foi taxado, tá de boa, falando que a placa tá tranquilo. Vocês podem ver nas fotos que a placa vem bem nova, bem bonita, tá? Não vem com arranhão, toda feia nem nada, então, bem bonito, backplate também intacto. Então, vocês podem ver que a placa realmente vem bem nova, ó. Então, são esses dois modelos, galera. A RX 580 valia bastante a pena, eu lembro que o Scander comprou por um preço muito barato, foi R$380,00 na época. A minha RX 580, as Strix, RX 570, perdão, as Strix, eu paguei R$434,00 na época. Então, essas placas aqui estavam sendo vendidas por R$2.000, R$3.000, tem alguns modelos baixando, tá? Então, vocês podem ficar de olho, provavelmente vai baixar mais o valor, então, se quiser esperar uma semaninha aí pra ver como que vai ser o andamento. Pode aumentar também, galera, por causa do dólar, tem essa oscilação, então, é bem criterioso essa parte, tá? Então, da RX 570 e 580 são esses modelos. Em relação ao preço, tá bacana, principalmente da RX 570, tá um preço legal, ela tem até um desempenho a mais do que a GTX 1060 de 3GB, que tá R$1.300, aquela da Chrysler, tá? Com uma placa nova, aí fica a seu critério. Questão de compra essa aqui um pouco mais barata usada, ou compra a GTX 1060 de 3GB nova. A RX 580 já é um modelo já bem melhor construído, bem melhor refrigerado, tá? E tem um desempenho a mais do que as duas. Então, é um modelo já, se pensar, é o mais vendido também, tá? Dentre eles. Agora, tirando essas duas placas, galera, tem alguns modelos aqui que podem ser interessantes pra algumas pessoas, e são modelos bem diferenciados, eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês, da mesma loja. A gente tem a R9 380, tem um desempenho bacana, fica um pouco abaixo da RX 570. Ela tira ali, digamos, desempenho similar à GTX 960, tá? Então, tem essa aqui de 4GB, tem essa que é um modelo com 3 fans, parece até, olhando de frente assim, parece até aquelas placas falsas, né, galera? Então, tem a traseira com black plate aqui, com desenho, que é do Monster Hunter. Então, bem bacana. Essa aqui é uma placa bem grande. Tem este modelo, que a gente dificilmente vê, galera. Então, é um modelo bacana. Ela tem um desempenho ali de uma GTX 1060 de 3GB, tá? É um modelo da ASUS, eu gosto das placas da ASUS, são modelos bem construídos, bem refrigerados, tá? Então, particularmente, eu gosto bastante do modelo deles. Então, tem essa aqui, bem bonito, como vocês podem ver, tem black plate. Pelo valor, infelizmente, eu acho que não compensa, tá? Sendo que você quer comprar a GTX 1060 de 3GB, por 1.300. Tem essa 1060 de 5GB, galera. Pra quem não sabe, a 1060 tem 3 modelos. A de 3GB, 6GB, e tem essa de 5, que foi um modelo que lançou e passou bem repentinho. Mas, pode ver que eles têm um modelo perdido aqui. Novamente, da ASUS. Gosto bastante, modelos bem construídos. E tem uma placa que eu, particularmente, queria pegar, mas devido ao preço ter aumentado, não peguei. Mas, eu acho muito bonita. Que é essa Safari RX 590 de 8GB. Ela fica com desempenho ali, dependendo do jogo, próximo de uma RTX 2060. E, em alguns momentos, fica com desempenho igual, idêntico, de uma GTX 1660 Super. Então, é um modelo muito bacana. Eu, particularmente, queria bastante um modelo desse. Acho muito bonito. Mas, pelo valor, depois de ter aumentado tanto, não está valendo a pena. E a tendência é só ficar nesse preço alto. Isso aqui virou item de colecionador, item raro, devido a ter poucos modelos. Tem um modelo dessa aqui, que é dourado, que eu também acho muito bonito, galera. Quem sabe, um dia, eu tenha oportunidade de pegar uma dessa aqui. E, se eu não pegar, eu pego logo uma RTX 2060. Mas, tem bastante modelos, galera. Vocês podem ver que esse aqui tem 60 novas pedidos. Tem bastante feedback. Vamos ver se tem algum bear que comprou um modelo desse aqui. Olha, tem brasileiro que comprou um modelo. Vocês podem ver, fica bem bonito. Azul escrito Safari. Deixa eu ver se tem mais fotos. Só aqui. Mas, fica bem bonito. Mas, é um modelo bem interessante, que eu gostaria de ter. Mas, como vocês podem ver, são esses dois modelos. Vou deixar os links aí na descrição. Pra quem tiver interesse, falar, poxa, Viniboy, pelo preço, tá bacana. Vou comprar. Fique à vontade. Caso queira esperar um pouco mais pra ver se o preço baixa, beleza. Mas, tô trazendo pra vocês as informações, deixando vocês atualizados. Beleza? Espero que tenham curtido o vídeo. Dúvidas, críticas, questões. Deixe nos comentários. Curte e compartilha. Tamo junto. Tchau.